Eu sou otimista, é aquela história de se agarrar a estar meio cheio, meio vazio. A minha visão é a seguinte, essa cidade vai reduzir, vai encolher, para o bem de quem fica. O que vai levar essa cidade a reduzir e quem que sairá dela? As pessoas de média renda. Que vão buscar a alternativa de morar bem fora da cidade. E quando você fala esse fora, não é morar em Alphaville ou num condomínio em Jundiaí? É. Também? É. Ou é fora, fora de sair para outro estado? É a tal da macrometrópole, uma descentralização dentro da região metropolitana e da macrometrópole. A política urbana de São Paulo é uma política para reduzir o tamanho de São Paulo. Por exemplo, o mercado imobiliário está se desenvolvendo mais em Santo André, na divisa de São Paulo, no do que em São Paulo. Por quê? Porque em Santo André tem condições menos regulatórias, menos exigências do que em São Paulo. O centro de São Paulo esvaziou, agora tem uma recuperação, mas não vai sustentar. Um pequeno exemplo. São Paulo é uma cidade de negócios, é uma cidade que envolve turistas. Turistas nacionais, turistas estrangeiros. Turista, quando chega em São Paulo, não aluga carro. Alguns, quando elas levam de negócio, não alugam carro. Usam táxi. Então, táxi, vai dizer o seguinte, é o principal instrumento do turismo de negócio. A hora que a prefeitura resolve restringir o uso do táxi, está matando o turismo em São Paulo.